Mulher Eu já te pedi para não me abandonar Mas você não me ouviu e teve o prazer em me machucar Somando das minhas súplicas fez de conta que nem vi Este homem sofredor que tanto amor lhe pediu Vai mulher Vai quebrar seu coração Defender os pedacinhos Arrastando pelo chão Vai mulher Você é dama da rua Se um dia se machucar A culpa é toda sua A culpa é toda sua Vai mulher Vai quebrar seu coração E vender os pedacinhos Arrastando pelo chão Vai 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 Vai